E o CREA também ajuda nessa grande feira, o CREA de Novo Hamburgo. A Clarice é a representante que veio nesta noite e vai falar um pouco, Clarice, como é que o CREA aqui da cidade de Novo Hamburgo auxilia esses jovens estudantes? Bom, na verdade, eu estou representando o presidente do CREA do Rio Grande do Sul, do CREA RS. E é através do CREA RS que nós participamos, patrocinando a feira, que é muito importante para o setor tecnológico e para o desenvolvimento dos nossos jovens. E também ela representa muito em termos nacionais e internacionais e põe o nosso município em evidência e a nossa capacidade tecnológica. Bom, é muito importante iniciativas iguais à do CREA. Obrigada pela entrevista.